Ai, gente, eu preciso desabafar, eu tô tão triste. Pois. Meu noivo terminou nosso relacionamento. Gente, ele acabou com o nosso casamento porque eu não quis dar o anel. Bom, você acha que eu devia dar o anel? Licença, eu posso sentar, casal? Ai, gente, eu tô precisando desabafar porque eu acabei de terminar meu relacionamento. Na verdade, meu noivo não quer mais casar comigo porque ele queria que eu desse o anel pra ele. Meu, você acha que eu devia dar o anel? Oxe, moça, o que aconteceu? Ai, eu tô perguntando se eu tenho que dar o anel. Calma. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.